Gente, olha o Arthur escovando os dentes. Coisa mais linda. Já iniciei esse vídeo assim, com o Arthur escovando os dentes. Agora o Arthur já tem quase três anos, mudando pra pasta tante, que contém flu. E ele teve uma resistênciazinha. Ele queria escovar mais os dentes, não, porque gostava mais de comer a pasta do que de escovar, né mamãe? E agora ele disse que gosta da pasta. Não vou mostrar muito o banheiro, que tá todo sujo hoje, faz quinze dias já que eu fiz a cirurgia. E hoje eu vou poder começar a fazer as coisas, só que aí eu já tenho que começar devagar, né? Aí hoje eu vou limpar a minha casa, só que o banheiro eu vou lavar só amanhã, porque tem que dar faxina. Aí tá bem sujinha a casa, são quinze dias sem fazer nada, só lavando louça, fazendo comida, só. Mamãe, eu tenho minha mão de ela. Hã? Eu tenho minha mão de ela, eu tenho minha mão de ela, eu tenho minha mão de ela, mamãe. Eu tenho minha mão de ela. Terminou de escovar? Vamos enxaguar a boca? E o Heitor tá ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, pra ver como é que tá sujo. Não sei nem se dá pra ver, ó. Tá vendo? Nem vassoura eu passei, pra não fazer esforço. Olha aqui, Heitor. Olha aqui, eu peguei esse camaradinha hoje, depois de quinze dias no colo, sem alguém colocar ele no meu colinho. Esse camaradinha tá descalço, gente, porque ele tirou meinha e colocou no boca. É, é mesmo, mamãe. A minha irmã vai vir aqui buscar, ele vai ficar com ela e eu vou... Ela sempre tá ficando pra eu estudar e hoje eu vou, ao invés de estudar, primeiro eu vou limpar a minha casa. A minha sobrinha já tá chegando ali. Olha, Cristal. O que foi, Cristalzinha? Quem tá chegando, Cristalzinha? Mamãe, mamãe. Quem tá chegando, Cristalzinha? Coisa linda, né, mãe? Coisa linda. Lindo. Os meninos já foram lá pra casa da minha irmã. A minha sobrinha veio buscar. E agora eu tô aqui, ó, um cafezinho. E um bolinho que a minha sobrinha fez pra mim. De chocolate. Fez ontem. E eu vou tomar café e vou iniciar. Eu vou começar a limpar pelos quartos. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Porque eu também não posso demorar muito. Porque o neném começa a chorar, eu tenho que ir lá e amamentar ele. Tá bom? Hoje é dia 30 de outubro de 2020. Vamos iniciar mais esse dia com a graça de Deus. E eu tô muito feliz que finalmente terminou o repouso. Graças a Deus. Eu vou mostrar pra vocês esse quarto aqui, que é o segundo quarto. Ele é bem pequeno. O lado do quarto casal é maior. Aqui fica o guarda-roupa. Ele já tá todo despencando o guarda-roupa. Esse negócio de mudar, né? Esse guarda-roupa não funciona como antes. Eu comprei, mandei fazer essa mesinha. Olhei o modelo nas lojas, só que o material era ruim. Mandei fazer em MDF, que é a mesinha de estudos. Falta comprar uma cadeira confortável, porque eu estou pesquisando ainda. E essa mesinha é muito, muito boa. O tamanho dela é ótimo. Só que o homem vai vir aqui ver a corrediça. Acho que é a corrediça que tá estragada. Não tá fechando direito. Aí mandei fazer essa. E eu tenho esses móveis aqui, que é... Esse aqui é o porta-brinquedos do Arthur e do Heitor agora, né? E aquele ali que tá antoado em cima é o porta-livros. Ali são os livros do Arthur que tá antoado, que meu marido precisa fixar isso na parede. E esse outro móvel também que eu vou utilizar pra guardar algumas coisas. Só que nesse quarto também sempre vai ter que ficar esse umidificador. Tem que ficar o bebê conforto. A bicicleta do Arthur que tá ali na sala. Aí desse lado aqui tem esses brinquedos do Arthur. Ali dentro, nesse saco preto, tem aqueles EVA. Aí aqui fica a cômoda do Arthur. As coisas do Arthur. Aí lá em cima fica sempre uma bagunça que eu tento arrumar e não consigo. Mas eu tenho que arrumar. Tá pior ainda, pode ter certeza. Aí aqui são roupas pra passar. Lá dentro do bebê conforto tem roupa do Heitor pra passar também. Roupas que eu já tirei do Arthur. Que tava lá em cima do guarda-roupinha do Heitor. Pra... Pro Heitor usar. E é assim. Eu tenho que organizar melhor. Porque aqui é o local onde que eu vou estudar. É o local também onde que os meninos vão brincar. É fazer milagre nesse espaço, né? Porque é bem pequenininho o quarto. E aqui embaixo fica... Aqui atrás fica a... A tábua de passar. Porque a casa não tem varanda. Se a casa tivesse varanda, eu poderia colocar algumas coisas lá na varanda, né? Mas não tem. Aí é esse quarto mesmo, assim, que vai ter que... Vai ter que caber as coisas. E eu vou ter que conseguir organizar. Quem tiver alguma dica aí de organização. Porque eu não sou muito boa nisso, não. Aí é difícil. Aí aqui, ó. Vou começar pelo quarto. Pelo meu quarto. O banheiro eu vou deixar pra amanhã. Ontem eu consegui tirar pó do... Do rack. Só que hoje eu vou tirar de novo. Porque eu tirei correndo. Não tirei direito. Os brinquedos do Arthur tá tudo aqui jogado. Eu lavei roupa também. Aqui tem as baratinhas no chão. O meu marido detetizou de novo. Aqui é mais brinquedo do Arthur. Gente, é brinquedo demais. Eu vou ter que tirar um pouco do ar. Porque é brinquedo demais. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui os que eu vou usar pra limpar o chão. Que eu gosto de usar detergente. E eu comprei de coco. Pra fazer essas coisas, né? Então eu vou limpar e vou acelerar esse vídeo. Senão vai ficar enorme. Tem que dividir em duas partes. A cozinha eu quero jogar água. Ai, meu Deus, caiu. Ainda bem que não pôcou. A cozinha eu quero jogar água. Lavar mesmo a cozinha. Só o chão, né? As paredes eu quero lavar outro dia. E depois eu lavo as rocinhas. A prioridade agora é o chão. Então vamos lá. As coisas tudo pra cima. Vou começar a limpar. Abrir aqui pra clarear mais um pouco essa coisa. Aquele pano ali é o pano que a cristal dorme em cima. Aí eu vou começar a limpar. Eu não mostrei, mas eu já passei um pano bem soltado aqui. Tirando esse pelo, cabelo. Porque meu cabelo tá caindo muito. E agora eu já tô passando o último pra terminar de secar e tirar os últimos pelinhos. Eu coloquei as coisas tudo pra cima. Mas já dá pra ver que já tá mostrando um bilhozinho. Ai, eu vou partir pra sala. Que tá bem suja. E depois a cozinha. Eu terminei de limpar aqui, ó. O tempo tá fechado já pra chuva. Achei, escureceu. Só pra perceber que tá meio manchado. Porque esse tempo e tempo sem limpar, né? Com exceção de uma vez que a minha irmã passou. Mas eu tô vendo as manchas. Eu tenho um tiro a mancha. Mas não vai dar pra eu esfregar agora. Porque tem que jogar a água. Mais uma vez ou outra que eu for fazer de novo agora. Eu vou jogar na água e vou esfregar. Pra ver se saem as manchas. Que vai... A gente tem que ir conservando a limpeza, né? Fiquei mais de 15 dias sem limpar. Aí já limpei lá pra dentro. Coloquei aqui pra cima. O quarto também eu já limpei tudo. O que vai ficar faltando mesmo é o banheiro. Aí aqui é o tanto de sujeira. Cabelo, pelo. Tudo acumulado. Que eu tirei. E aqui é a cozinha. Tá muito suja. Eu vou jogar água. Aí como eu já vi que ali tá manchada. E a cozinha provavelmente também. Que é um dos lugares que a gente mais pisa. Eu vou jogar um pouquinho do produto. Que meu marido comprou. Que é de soltar coisa. E vou esfregar com... Soltar manchas. E vou esfregar com a vassoura. Mas primeiro eu vou catar esse lixo aqui. Porque se não entope lá aquele ralinho, ó. Aí só falta a cozinha aqui. E a lavanderia. A lavanderia é bem rapidinho. É só jogar uma água e esfregar. Marra cozinha que vai demorar um pouquinho. E já já acho que meu bebê já vai estar com sono. Vou fazer esse aqui. Depois eu mostro já. Tudo acabado. É melhor. Não dá pra filmar não. Porque a gente perde tempo filmando. Aí eu vou... Ter que catar essas roupas. Ver se já secou. Como o tempo tá muito fechado. Demora a secar. Então tá. Eu vou dizer que eu cansei. Bem cansado. Chega que eu tô ofegante. Porque eu lavei a cozinha agora. Mas ó. Limpei tudo. E... Aqui tá limpinho. O quarto também tá limpinho. Lá dentro também tá limpinho. A única coisa que tá faltando é o banheiro. Que eu vou lavar amanhã. Como já disse. Mas... Se desse eu ia lavar hoje. A gente fica querendo ver tudo limpinho, né? Tão bom. A cozinha também tá limpinha, limpinha. Joguei água. Só não limpei com limpa-pista que o meu marido levou pra loja. Mas tá tudo limpinho. Isso aqui eu não dou conta, né? De arrastar. Senão é perigoso até cair em cima de mim. Eu não posso também. Mas eu jogo água embaixo assim, ó. Jogando água com vazio. Dá pra ver se sai a poeira e o pó que tem embaixo. E aqui também eu joguei água e esfreguei com cloro e detergente também. E catei as roupas que estavam ali e coloquei água pra dentro. Aí tá tudo limpinho. Aqui falta só lavar essas loucinhas. Isso aí é rapidinho faz, né? Passar um paninho. Preciso dar faxina na cozinha, limpar os armários, limpar a parede, tudinho. Mas isso... Só outro dia, né? Quando der. Mas o importante é que o meu principal era o piso. Tá todo limpinho, graças a Deus. Então é isso. Esse vídeo ficou enorme. A cristalzinha tá lá fora. O quintal tá sujinho. Caiu coisinha dessa palmeira. Não sei. Aquelas coisinhas lá, ó. Cai no chão. Aí fica assim. E... Essa aí inundou conta não. Hoje não. Depois eu limpo. E a cristalzinha tá lá, ó. Lá, te curir a rua. Vou virar aqui pra... Agora eu vou perguntar pra minha irmã como é que tá meu menino, meu bebê. Vou descansar aqui um pouquinho. E vou... Lá pra eu ter que amamentar ele, né? O momento era oito e meia da manhã. Agora já deve ser umas onze horas e pouca. Eu tô bem cansada. Vou sentar aqui. Descansar um pouquinho. Só de conta tem quinze dias que eu passei por uma cirurgia. Quem não sabe, cirurgia é da vesícula, né? A médica recomendou quinze dias de repouso. Aí vou sentar aqui um pouco. Descansar. Agora já é de tarde. Acabei que eu acabei lavando. Acabei que eu acabei. Eu decidi lavar pra amanhã. Eu vou sair. Vou lavar pra casa da minha mãe. Eu decidi lavar hoje. Mas tô bem cansada. Tá tudo limpinho. Ela sentiu o Arthur. Coloquei tapetinho limpo. Lavei lixeirinha. Tá tudo limpinho. Então eu só coloco um sabonetinho ali. E seco o... O espelho que tá molhado. Mas o neném tá ali chorando. Já dei banhozinho nele. Mamãe, vou pegar você, meu coração. Ai, mas também, irmão, meu brinquedo. Onde que tá meu brinquedo? Na minha mão. Nesse setor solo mesmo. Nesse setor mi solo. Vou pegar ele pra dar um... Quer o quê? Quer fazer xixi? Ah, tirar a meia? Né, meu coração. Né, meu coração. Ai, ai. Tirou? Deixa eu ligar com a luz. Dá tchau, Titu. Tchau. 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 Tchau.